Então, vamos lá. O meu aqui, ele estava com o data final com dois Ls, está escrito de forma incorreta ali. Aí, ele estava dando um erro e não conseguia trazer os valores, está vendo? Agora, está certinho. Esse com o dia 21 e esse com o dia 20. Qualquer um que eu mudar, ele vai estar listando os dois, sem problema nenhum. Conseguimos pegar aquelas duas informações ali. Então, para filtrar é fácil. Eu venho aqui agora no listar e faço o seguinte. Eu pego e verifico se o valor que vem dessa data é diferente de vazio. Mas, acredito eu, ele só vai ser diferente de vazio na primeira vez. Então, vamos lá. Se data inicial for diferente de vazio ou... Qualquer um dos dois, tá? Data final for diferente de vazio. Qualquer um deles que sejam diferente de vazio vai trazer as duas datas. Essa é a verdade. Então, se a data inicial for diferente de vazio ou a data final for diferente de vazio, será criado uma consulta aonde ele vai selecionar todos os dados da página, porém, filtrando pelo vencimento. Aonde vencimento seja menor ou igual a data inicial e vencimento seja maior... Não, 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 não. Eu confundi aqui. Ele tem que ser maior ou igual a data inicial e menor ou igual a data final para estar dentro do intervalo. Pronto. Ok. Isso nessa condição aqui, tá? Caso contrário, ele, por enquanto, pode continuar mantendo essa consulta aqui. Então, essa carry vem para cá. Ou seja, na primeira vez, esses dados são vazios. Se esses dados são vazios, eu quero que ele mostre todos os campos. Todos os nove registros, tá? Tem dois aqui com a data do dia 29, tá vendo? Se eu colocar aqui, por exemplo, dia 21, já não mostra nada. Por quê? Porque ele não encontra. Então, se eu colocar aqui uma data anterior, ele mostra do dia 20 e do dia 19. Todos que têm esses lançamentos. Ele só encontrou... Ele só encontrou essa quantidade. Mas estranho, né? Porque é estranho. Eu vou atualizar de novo. Tem mais outros. Ah, não, não, não. Tem uns que estão com o dia 23. Então, eu confundi mesmo, tá vendo? Tem uns que estão com o dia 23. Então, se são nove, dois estão para o dia 23. Um está para o dia 21. Então, realmente ficou fora três ali. Vamos do dia 20 ao 23. Aí, ele vai mostrar quase tudo. Só não mostra aquele outro que estava com o dia 19. Maravilha. O filtro aqui com base na data do vencimento já está funcionando. Toda vez que você alterar ali, ele vai trazer somente aqueles valores. Eu só não olhei se aqui em cima... Olha lá, ele está totalizando. Está vendo? Aqui só foram três. Então, do dia 21 ao dia 23, são esses três que tem no total de 868 para poder pagar. Se você quiser outra forma de busca, a dinâmica é essa que eu acabei de mostrar. Agora, esse aqui também entra no esquema. Ele está como todas. E se ele está como todas, eu também vou recuperar a opção dele aqui. Todas as vezes que eu fizer uma listagem, que eu estiver mexendo com busca, é porque eu estou interessado em filtro. Se eu estou interessado em filtro, então é legal também que eu mostre essa opção. Eu vou vir aqui. Eu vou colocar status para o nome dela. E o campo lá, ele se chama status busca. Então, ele vai estar pegando o valor daquele campo. Ele pegando o valor daquele campo, eu também mando ele junto aqui. Status, que é o meu terceiro. Aí, o que eu faço? Eu pego isso aqui e jogo aqui embaixo. Pronto. Coloquei errado. Pronto. Aí, beleza. Aí, agora, eu tenho aqui também o status para poder mandar. Além desses três, vem o status. Então, aqui, nós vamos passar data inicial, data final e status. Mas só que ele não vai trocar quando eu trocar o status. Desse jeito aqui que está ainda, nós temos que fazer a mesma validação aqui para quando eu fizer um change no status. E aí, nós temos que fazer a mesma validação aqui para quando eu fizer um change no status. E aí, nós vamos passar para o mundo dos partidos. Aí, nós vamos passar para o dia, nós vamos passar para a mesma validação aqui para ela. Então, tem Bank. E aí, nós vamos passar para ojutto.